Quem me acolheu, com todo carinho, quero dizer pra vocês, sou perfeito de todos, acabou a ligar a fita e foi toda a tinta também. Ligarapé Grande hoje, é o ligarapé grande de todos nós, todos nós juntos. Quero deixar um forte abraço a cada um de vocês, quero agradecer ao meu amigo empresário Cariano da Global News, que sempre tem nos apoiado e nos vale a pena. Obrigado meu amigo Cariano, meu amigo Rodrigo, a minha esposa, aos meus irmãos que estão aqui presentes. Mas o que eu quero agradecer é a vocês, é a cada senhor, a cada senhora, a cada jovem que liga a perda, que acreditaram que liga a perda de melhor possível. E se liga a perda de melhor, vai sim, vai ser possível. Porque nós temos o Deus, o Deus Filho e o Filho e o Filho, nós temos a vitória e o Filho. Quero deixar um forte abraço a cada um de vocês, quero agradecer ao nosso amigo Bibi Manó, ao Lula Seraga, e essa grande banda do Bambi Forró, é uma das maiores bandas do Bambi Forró, não só do Brasil, mas pelo mundo, mas por isso ele. Um grande abraço, é um palmo de melhor pra mim. Gente, vamos lembrei assim aqui, ó, tem uma carteira aqui do Degre de Ribeiro da Silva, o prefeito do povo de Garapé Grande. Há mais de 20 anos o povo de Garapé Grande conhece essa pessoa aqui, que não vem de esforço para servir o povo de Garapé Grande. Agora você é de toda a região, você é de toda a região do Meio Merim e de todo o Maranhão. Conheça aqui agora, o cidadão que derrotou a maior oligarquia da região do Meio Merim. Esse é o Leão do Doze, o irmão Xavier, derrotou a lenda da história da região. Tá aqui, ó, esse é o copião de Garapé Grande. O meu irmão que fez? Não foi ele que derrotei, foi o povo. Foi o povo que derrotou, foi o povo que derrotou, foi o povo que derrotou a lenda da história da região. Foi o povo que derrotou a lenda da história da região do Meio Merim. Valeu, valeu! Valeu, prefeito!